E aí galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui hoje para te ensinar como gerenciar o seu HD do Xbox One. É isso aí, às vezes você não tem tanto espaço assim, tem aqueles 500 GB e você está prestando atenção que já está chegando no máximo, já está chegando no limite dos 500 GB e você não sabe como fazer para liberar mais espaço para jogar outros jogos, ou às vezes você está com medo de deletar um jogo aí e perder o seu save e tal. A gente vai explicar tudo, tim-tim por tim-tim, como funciona e como você vai fazer para ser o mestre do HD do Xbox One. Então é isso aí, vamos lá, vamos para o sistema do Xbox e vamos ver como isso funciona. Então é isso aí galera, estamos aqui já no Xbox One, aqui no menu e cara, é muito simples o que você tem para fazer, mas vamos lá, vamos explicar direitinho. Você tem duas opções aqui para fazer, tá? A primeira, você vai apertar aí o botão do Xbox no seu controle, o que vai acontecer é que vai abrir esta telinha aqui e daí você vai apertando aqui para o lado no RB, tá? RB, para você chegar aqui na aba de sistema e você vai vir aqui em configurações nessa pequena engrenagem, tá? Ao clicar aqui você vai entrar nessa tela aqui e nesta tela aqui no menuzinho da esquerda ali, você está vendo, você vai vir aqui em sistema, tá vendo? Quando chegou aqui em sistema, você vai entrar aqui no menu de sistema e você vai vir aqui embaixo, ó, armazenamento, tá? Armazenamento. Quando você clicar aqui, você vai ter algumas opções aqui, você também vai ter já uma informação bem grande ali do lado direito, você está vendo? No meu caso aqui do meu Xbox, eu tenho 51 GB livre de 364 GB para jogos, apps e local de captura ali, que é o quanto o meu Xbox consegue armazenar de dados. Então eu tenho aqui essa informação muito bem dadinha, tem ali 85%, 85,8% que eu tenho de utilizado do HD do meu Xbox One, né? Ele aqui também te informa que você pode ainda utilizar lá um HD externo, um pendrive para poder aumentar esse espaço de armazenamento no seu Xbox, mas isso aí é outro assunto, a gente vai fazer em outro vídeo de se ensinar como fazer isso, tá? Mas por enquanto aqui, você também tem ali no lado esquerdo, pode ver que a gente tem três opções. A gente tem aqui, ó, limpar jogos salvos nesse local. Quando você clicar aqui, o que ele vai fazer é que ele vai praticamente apagar a maioria dos seus save games aqui desse sistema, né? Vou até clicar aqui, ó, ó. Isso excluirá todos os jogos salvos nesse console. Os jogos salvos não serão removidos da nuvem e serão sincronizados na próxima vez que você jogar e o seu console irá iniciar. Então o que acontece? Ele vai deletar todos os saves que você tiver dentro do seu Xbox One. Então, por exemplo, se você quer vender ou você quer reiniciar o seu Xbox One, se não quer mais utilizar ele, você pode vir aqui e abrir bastante espaço para você colocar aí mais save games, né? Eu acho meio desnecessário essa opção, mas beleza, tem aqui essa opção também. E tem aqui a mesma coisa para você limpar o armazenamento local do Xbox 360, que é para se você estiver utilizando aí jogos de Xbox 360 e tal. Então é a mesma coisa, só que para os jogos de 360 ao invés dos jogos do Xbox One, beleza? E a gente tem também aqui, libere mais espaço, que é a opção mais importante aqui desta seção. Quando você clicar, você vai entrar aqui nesta telinha e aqui ele vai te dizer, ele já vai calcular automaticamente, tá? O Xbox fez isso automaticamente. E ele mostra aqui para você se você tiver algum arquivo para você deletar que o Xbox não conseguiu deletar direito, né? Você pode ver aqui, ó, sobra de complementos. Quando você desinstalar um jogo, mas deixar complementos, poderá vê-los ou desinstalar-os aqui. Então isso acontece que às vezes você desinstalou o jogo, mas você não desinstalou a DLC, não desinstalou às vezes alguma outra coisa que o jogo baixou lá por fora e sem você perceber. Então você pode entrar aqui e ele vai estar listado se tiver alguma coisa, né? No meu caso eu não tenho nada, não tenho nada disso aqui baixado, então tá ali 0GB. No seu caso, se tiver, você pode entrar aqui e dar uma olhada e também já pode deletar esses complementos, essa sobra que tá aqui, tá? E temos também aqui jogos reduzíveis. É isso aí, como tá escrito ali. Se houver jogos nesse Xbox que possam ser reduzidos, mas que permanecerão jogáveis, você os verá aqui. Isso é porque tem alguns jogos, às vezes, que tem muita coisa, como eu falei ali, tem mais DLC, tem um monte de coisa. Então às vezes você pode entrar aqui pra ver se o Xbox consegue pegar algum desses jogos. Então às vezes tá instalado 100GB, sei lá, de um jogo só. E você pode entrar aqui e o Xbox automaticamente faz esse cálculo pra ver se ele consegue reduzir o espaço que esse jogo ocupa dentro do seu HD. Então essa é uma opção bem legal aqui pra você já dar uma reduzida melhor aí no espaço que está sendo ocupado no seu HD. Mas não é a única. Vamos voltar lá pra tela oficial do Xbox, lá pra tela inicial. Vamos voltar. Estamos aqui, bonitinho. E aí o que a gente vai fazer de novo agora? A gente vai apertar de novo o botão do Xbox. E a gente vai vir aqui, ó, meus jogos e apps. Tá vendo ali, ó? Meus jogos e apps. Quando a gente clicar aqui, a gente vai vir aqui pra tela dos jogos que a gente tem instalado e pros aplicativos que a gente também tem instalado no nosso Xbox One, né? Você pode ver aqui que a gente tem os jogos. E se a gente for aqui pra baixo, a gente tem os aplicativos, beleza? Vamos nos focar aqui nos jogos primeiro, porque eu quero mostrar pra vocês um jeito também bem simples de você, por exemplo, deletar o jogo, deletar só o save e tal. É bem tranquilo. É só você vir aqui pro lado, escolher o jogo. Vamos pegar aqui, ó, FIFA 18. Aperta Start e venho aqui em Gerenciar Jogo e Complementos. Tá vendo ali? Apertou Start em cima do jogo. Vai vir aqui nessa opção Gerenciar Jogo e Complementos. Quando você clicar nela, você vai ver tudo que tem de instalado dentro do Xbox One sobre esse jogo. Então, no caso aqui, eu tenho, ó, FIFA. Tenho FIFA 18, que ocupa 41 GB. E tenho mais três aqui, é... sei lá o que que é isso aqui. Mais três Complementos. Que cada um ocupa 10 MB. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui e desinstalar ele. Eu aperto Start aqui de novo. Vem lá, ó. Desinstale, clico ali, pronto. Ele vai desinstalar só esse complemento e não vai desinstalar o jogo inteiro. Se eu quiser desinstalar tudo que tá aqui, eu venho aqui, desinstale tudo. Um botão bem simples, bem bonitinho pra você ver ali. Quando você clicar, ele vai desinstalar completamente tudo que tiver nessa lista do seu Xbox One, tá? Aí a gente tem também aqui o quê? Nos jogos, a gente tem aqui dados salvos. É isso aí que são os save games, basicamente, do seu jogo, né? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho três. Nesse caso, a gente tem aqui o espaço reservado. E, geralmente, cada jogo tem um espaço reservado aí que ele cria automaticamente assim que você instala ele no seu Xbox One. Então, isso aqui, sei lá, é uma coisa meio padrão. Mas, como você pode ver aqui, como eu tenho duas contas aqui nesse Xbox em que eu jogo FIFA, tem dois save games aqui. Tem o save game da minha conta Jean TR e tem o save game da minha conta E-Chapado, tá? Então, os dois estão aqui. E, se eu quiser, eu posso deletar cada um deles, né? De novo, aperta Start, aperta aí, seleciona essa opção, excluir dados salvos. E pronto, tá lá. Você vai excluir só o save game que você selecionar, tá? Então, é bem tranquilo mostrar pra vocês aqui que funciona em todos os jogos, tá? Até para o jogo do 360, vou pegar aqui o Burnout Paradise aqui, gerenciar jogos de complementos. Pode ver, é tudo igual. É tudo muito simples. Tudo aqui, dados salvos e tal. Então, é bem tranquilo de você fazer. É bem fácil e tá bem explicadinho aqui, né? Xbox fez realmente essa opção muito intuitiva e tal. Então, é bem fácil de você acessar e bem fácil de você entender o que tá acontecendo, né, cara? Então, é isso aí, cara. É assim que você vai se tornar o mestre dos HDs do Xbox One. E você vai aproveitar ao máximo aí a sua capacidade aí do seu Xbox One. Beleza, pessoal. Acho que após essas dicas maravilhosas aí, você vai ser o mestre do Xbox One, como eu falei antes. É isso aí. Espero que tenha ajudado. Você, por favor aí, que gostou do vídeo, deixe aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação deste vídeo. Dá trabalho fazer isso aqui, por incrível que pareça, mas dá trabalho. E é isso aí. No mais, a gente vai ficando por aqui. Deixem nos comentários aí outras sugestões de dicas que vocês querem ver aqui no canal. Sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no canal, acompanhem os outros vídeos que estão por aqui. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também aquele gostoso beijo.